Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, é um prazer estar aqui com vocês, vamos embora gravar os temas, né? Hoje eu sempre gosto de gravar o resumo da semana, aquilo que marcou a semana, né? Pelo tarô, que foi o mais importante, tanto de positivo quanto de negativo. Eu faço sempre do Jan e da Demet, porque são as pessoas que são os que mais são pedidos, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aí nessa questão, Demet e Jan. Vamos começar com a Demet e Zidemi, como é que foi o resumo da semana dela? O que a gente sabe? A gente sabe que ela, provavelmente, se não terminou, está prestes a terminar as filmagens do filme, né? Lá do casamento, acho que até apareceu a cena do casamento e tal, né? E vamos ver o que o tarô nos mostra aqui, né? O que o tarô nos mostra sobre o resumo da semana de Demet e Zidemi. Vamos lá, vamos ver qual foi, quais foram as energias que realmente agiram, né? Na semana dela. Vamos lá. Resumo da semana para Demet e Zidemi. Eu vou tirar, eu vou tirar 12 cartas, tá? E vou separar essas cartas por assuntos. Naip de copas, vai falar sobre a vida emocional dela, naip de outros, né? Na vida profissional, naip de paus e naip de espada, sobre os outros acontecimentos, tá? Vamos lá, vamos ver o que o universo traz sobre a Demet. O anjo que sai, o arcanjo que sai aqui, é o arcanjo que fala da paz, né? Fala da paz e o texto é assim, a paz vem lembrar que só o amor real, real, só o amor é real e verdadeiro nessa vida, né? Então, ela estava em paz, tá? Foi uma semana que ela conclui na paz, né? Vamos lá. Demet e Zidemi, 12 cartas, como é que foi o resumo dessa semana dela? Os principais fatos e acontecimentos da semana da atriz Demet e Zidemi, nascida em 26 de fevereiro de 1992. 72, atriz turca, nacionalidade turca, vamos ver, Demet, Demet, Zidemi, não, vamos lá, vamos ver. Vamos ver aqui o que ela nos traz, né? A gente separa a blusa e o carro. Vamos ver aqui o que ela nos traz, né? A gente separa a blusa e o carro. Existem muitas formas da gente, é, da gente metá-lo, tá? Vamos lá. Deixa eu separar as cartas por naip, como eu falei, né? Cartamos maiores. As gestões. Legal, vamos lá. Vamos começar com os arcanos maiores. Qual foi se eu saí um, né? Arcanos maiores, né? A carta do louco, a carta do enforcado e a carta da lua, tá? Deixa eu ver se vocês estão a ver. Melhor fazer assim, né? Isso. Vamos chegar mais perto, centralizar mais, né? Né, queridinha? Essa queridinha aqui, né? Tem quedo não, gente. Então, a gente viu aqui, ó, os arcanos maiores, tá? O único arcano de sentimentos do coração fala, é, copas, né? Valete de copas fala de comunicações amorosas, né? De sentimentos, demonstração de sentimentos, né? A carta das perdas, a carta do rei de ouro, a carta da... Dois de ouro e o três de ouro, tá? A carta do rei de espada, os cavaleiros de espada, os quatro de espada. E saiu mais um pausa aqui. Também só tem uma carta de pausa, tá? Gente, olha só. O resumo de Demete não é muito diferente do que eu já venho vendo aí, né? Nas aberturas dela, tá? A energia dela diz que ela teve uma semana tranquila, apesar dela estar na energia, né? No comportamento, se comportando num novo de pausa. O novo de pausa é aquela pessoa que fez uma barreira, né? E tá ali vigiando aquela barreira. Então, é uma pessoa que está em vigilância, alerta. Apesar dela estar alerta, dela não estar desligada, né? Foi uma semana tranquila pra ela, tá? Então, já começando por aí. Nas questões amorosas, foi uma semana de valete de copas. O que a gente pode ver de uma semana de valete de copas? Algumas comunicações com antes. Então, digamos que o contato dela emocional foi muito através de conversas, tá? Então, não houve aqui um contato físico, tá? Nas questões dos arcanos maiores, que são aqueles mais... Os arcanos maiores, eles têm um peso muito grande na leitura. Porque eles são mais fortes, né? Eles são o alicerce da leitura do tarot, tá? Os arcanos menores, eles explicam os detalhes, algumas coisas, tá? Esses aqui são a base. O louco, o enforcado e a lua. Me parece que ela estava num nome de pausa, essa semana, ou seja, na vigilância de alguma questão louco, o enforcado e a lua, tá? O que seria? Ela estava com alguns medos, né? De alguma questão. Provavelmente, isso aqui se refere àquela posição de alerta, de desconfiança, de medo, né? De estar ali observando alguma coisa em relação ao amor, tá? Olha, a carta do louco, a carta do enforcado e a carta da lua. Ela tendo essa certeza de que o louco e a lua, as coisas erradas, né? Ficaram congeladas. E isso fica muito claro pra ela, as de espadas, valente de espadas e quadra de espadas. Fica muito claro pra ela que essa questão que ela tinha medo aqui da lua, de se manifestar, né? Que atormentava ela, acredito eu que seja nas questões amorosas. Essa questão ficou muito claro que teve um posicionamento de ficar quieto, ficar calmo. Ou seja, ela não teve uma surpresa ruim, tá? A que me fala do medo dela, da instabilidade nas questões, no convívio com o meio comercial, né? O que seria esse meio comercial? Ah, de artistas, né? Gente, olha, aqui tá falando muito dessa questão aí do relacionamento dela, tá? Das questões sentimentais dela, que ela tá distante, tá? Ela começou a semana com muito medo das coisas não darem certo. De ela ter alguma surpresa ruim, ó. Mas, graças a Deus, ficou muito claro pra ela que essas questões não aconteceram. O quadro de espadas ficou quieto. Não teve pra ela um desdobramento negativo, tá? Até mesmo nas questões profissionais. Mas, aqui me fala que ela tem medo desse meio profissional. Da pessoa ter se corromper, de ter perdas nesse sentido, tá? Então, eu digo pra vocês que foi uma semana onde o Demete teve provas suficientes, né? De que as coisas, por mais que sejam frágeis, por enquanto, estão caminhando na paz. Então, eu vejo uma mulher, assim, mais tranquila, tá? Vamos agora, isso foi um gerazão. Vamos agora ver mais diretamente, né? O profissional dela, de Demeteuzinho, essa semana. O que rolou mais internamente, né? O profissional dela, de Demeteuzinho, essa semana, de Demeteuzinho, essa semana. Então, gente, aqui continua falando comigo a mesma situação que eu já falei. Então, se o Tarô não quer falar de outras coisas, o que eu posso concluir, resumir aqui pra vocês, do resumo da semana de Demeteuzinho. Foi uma semana que, apesar dela ter ficado com alguns medos, algumas incertezas, inseguranças de que, de repente, relacionadas à vida dela pessoal, no final das contas, pra ela, ficou tudo em paz, tudo acabou dando certo, tá? Então, é uma semana positiva, onde ela fecha a semana, tipo assim, ufa, né? Passou e tá tudo tranquilo, tá? No trabalho, eu acho que não teve muitas mudanças pra ela. O Tarô tá insistindo aqui em falar a mesma coisa que ele já falou e eu não vou mais culpá-lo, tá? Vamos ver aqui o que o Baralho Cigano fala da semana de Demeteu. O Baralho Cigano, traz pra mim como é que foi a semana de Demeteuzinho ali nas questões profissionais. Vamos ver se o Baralho Cigano dá uma... Ele é fofoqueiro, né? De repente ele dá uma abertura maior pra mim. O Homem, a Cruz e os Lírios. O Baralho Cigano também tá falando a mesma coisa, tá? Aqui me fala o seguinte, que Demete teve aí uma solução, algum problema cruz, né? Em relação a um homem que tirava a paz dela, né? Porque a Cruz com os Lírios, que é a paz, fala de uma falta de paz, de uma intranquilidade. Teve solução. Então, o Baralho Cigano também tá cooperando aí com amiguinhos hoje, tá? O resumo da semana de Demete é que ela termina a semana satisfeita. Com as soluções e conclusões de algumas coisas que me tinham bastante insegurança nela durante a semana, tá bom? É isso. Um beijo. Tchau, tchau.